Depois de sua aparição em Marimor Power Rangers, lá no Arco Verde de Raiva, Tommy acabou se transformando em um dos personagens mais importantes da franquia e, pra muita gente, um dos maiores Rangers de todos os tempos. Não estou aqui questionando se você gosta ou não. Fato é que Tommy virou um símbolo de Power Rangers, sobretudo por conta do eterno Jason David Frank, que interpretou o personagem, deu vida a esse grande Ranger que criou uma história imensa dentro da mitologia de Power Rangers e a participação desse personagem não ficou restrita nas primeiras temporadas. O Tommy apareceu eventualmente em outras ocasiões, seja na série de TV, quadrinhos, jogos e, no vídeo de hoje, nós iremos listar todas essas aparições de Tommy depois de Marimor P. Power Rangers. Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no Mega Power Brasil pra você que está chegando agora. Você que é fã de Marimor, você que é fã de Tommy, gostou do título do vídeo, gostou da temática, fica aqui conosco se inscrevendo no canal, tem esse sininho aqui embaixo que é o famoso Power Sino, você ativa e marca todas as notificações porque tem conteúdo novo aqui toda semana. Terça, quinta e sábado, às 19h, tem vídeo novo por aqui de lista, curiosidade, quadrinhos, novidades, muita coisa que envolve o universo de Power Rangers. E, é claro, já vou pedir pra você ajudar o Mega Power Brasil a continuar a crescer, deixando seu like. Eu gostei, cara, porque ele vai pegar esse vídeo e vai jogar pra mais pessoas, mais gente vai conhecer o Mega Power, mais fãs vão se reconectar com a franquia e você vai ajudar a salvar o universo, porque o like, ele destrói um boneco de massa. Depois da sua aparição no Arco Verde de Raiva, que é aquele mini-arco em cinco episódios, que a gente já comentou bastante aqui no canal, né, onde a Rita Repulsa cria seu Ranger maligno que, eventualmente, entra para a equipe. Fato é que Tommy, ele foi se tornando popular à medida que os episódios passavam, tanto que, depois de ser o Ranger Verde, ele volta, eventualmente, como o Ranger Branco, virando o líder da equipe. O personagem, ele continuaria em sequência em N Rangers, quando ele vira uma criança, em Zell, quando se torna o Ranger Vermelho, e depois, na primeira metade de Power Rangers Turbo, também vestindo o manto do Ranger Vermelho. Só que, nesse caso, apenas na primeira metade. Depois daí, nós tivemos uma mudança na equipe de Turbo, e o Tommy, ele só viria a aparecer um pouco mais na frente. Então, a gente vai partir desse ponto, após os eventos de Power Rangers Turbo, aonde o personagem apareceu, seja na série de TV ou nos quadrinhos. É bom ressaltar, também, que, enquanto a gente está gravando esse vídeo, estão saindo os quadrinhos de Marimorff Power Rangers da Boon Studios, onde nós estamos acompanhando mais histórias, mais aventuras, desse período de Tommy lá em Marimorff. No caso, na data de gravação desse vídeo, estamos na segunda temporada de Marimorff nos quadrinhos, quando ele assume os poderes do Ranger Branco. Então, a gente vai partir do ponto, após Power Rangers Turbo. A primeira aparição de Tommy, depois da temporada clássica, é no episódio 34 de Power Rangers Força Animal, Eternamente Vermelho, né? Episódio que, na época, celebrou os 10 anos da franquia, um episódio muito popular entre os fãs e também da galera que acompanha a Power Rangers, não periodicamente, como a gente faz, mas tem um carinho. Até porque esse episódio, ele marcou época, né? Reuniu todos os Rangers Vermelhos, praticamente, até a data de Força Animal. E o Tommy, ele é um personagem central nessa trama, porque, junto com o Andrus, é ele que vai recrutar toda aquela galera para derrotar os remanescentes do Império Máquina, né? Esse episódio é interessante, mexe com a mitologia da franquia. E o Tommy, ele retorna nesse episódio com os poderes de Zell. Até porque, né? Pra não chocar aí com o TJ, que tava com o Vermelho de Turbo. Então, a gente tem o Tommy como Zell Vermelho nesse especial. Inclusive, existia toda uma história para contar o que acontece depois de Eternamente Vermelho, né? Naquele roteiro de Power Rangers Exagon, que acabou não acontecendo, mas vou deixar um card aqui em cima. Mas, a primeira aparição de Tommy, depois dessa era aí, até Turbo, é em Força Animal, episódio 34. Eu acho que uma das maiores surpresas do fandom de Power Rangers foi Tommy retornar, não como uma participação especial, mas como um personagem regular em outra temporada. Dois anos após Força Animal, a gente tem a estreia de Power Rangers de Notrovon, né? Em 2004. E eu lembro muito bem, na época, de ter assistido o primeiro episódio, na data de estreia aqui no Brasil, e eu fiquei muito chocado em ver o Tommy novamente ali. Eu pensava que era apenas uma aparição especial pra engatar a temporada, mas não. O Tommy em Dino Trovão, ele entra como o tutor, como o mentor dessa nova equipe, e que, eventualmente, vai se transformar no Ranger Preto, velho. E pra mim, galera, é a melhor forma do Tommy, ele como Ranger Preto, porque mostra uma amadurecida do personagem, ele passando tudo o que ele experienciou no passado para essa nova geração. Inclusive, todo aquele lance que a gente tem da chegada do Trent, né, o Ranger Branco, é muito parecido com o que ele viveu quando ele era o Ranger Verde. Então, eu gosto do Tommy em Dino Trovão, acho que ele acrescenta muito na temporada, e é algo muito orgânico. Então, se você é fã do Tommy, você tem uma temporada inteira com o personagem de volta, né? E temos algumas homenagens e referências a temporadas anteriores. Na temporada seguinte, Power Rangers SPD, o Tommy, ele aparece mais uma vez. Só que dessa vez, apenas morfado. Lá no episódio 35, Buraco de Minhoca, quando os membros da SPD, eles têm que viajar até o passado para impedir que o Imperador Grum domine a Terra naquele ponto do tempo. E eles voltam para que ano? 2004, que é o ano que se passa para o Rangers Dino Trovão. Eles encontram a equipe, e aí, eventualmente, o Tommy aparece para se unir na batalha, né? Até porque quando tem esses crossovers, os vilões das duas temporadas se unem para derrotar os Rangers, e o Tommy, ele está ali, apenas morfado, eu sei, é um pouco triste, mas você sente a presença do personagem, até porque os Rangers de SPD tratam ele de uma forma diferente, né? Porque a SPD se passa em 2025, então eles têm acesso a várias informações sobre o legado desse personagem, então existe um respeito em cima do Tommy. Então temos aí, depois de Dino Trovão, o Tommy aparecendo em SPD, no episódio 35. Um pouco mais na frente, alguns bons anos depois, em Power Rangers Super Megaforce, temos o retorno de Tommy Oliver, e dessa vez, utilizando os poderes do Ranger Branco e também do Ranger Verde, no episódio Batalha Lendária, tanto a versão normal, quanto a versão estendida, o Tommy está de volta para ajudar os Rangers nesse último momento contra os remanescentes da armada. Apesar de ser um episódio bem mais ou menos, um episódio que eu acho assim, que ele prometeu muito, entregou pouco, eu acho que a versão estendida melhora um pouquinho, mas ainda assim, não é algo excepcional como a gente estava esperando, é legal ver o Tommy de volta, principalmente, porque é ele que está liderando todos os Rangers veteranos que aparecem no episódio final de Super Megaforce. Ele aparece primeiro como Ranger Branco resgatando a criança, ele utiliza a Saba para ajudar essa criança que está quase caindo aí dentro de um carro, e depois, no final do episódio, ele está como Ranger Verde e ajuda os Rangers no combate final. Então, temos aí Super Megaforce um bom tempo depois de Power Rangers SPD com o retorno de Tommy, dessa vez, utilizando dois poderes. Em 2017, nós temos uma temporada com um formato diferente das temporadas convencionais que a gente conhece. Power Rangers Hyper Force foi uma temporada lançada em 2017 que se estendeu até 2018, celebrando os 25 anos de Power Rangers, uma temporada em formato de RPG, onde todos os eventos são canônicos, fazem parte da cronologia de Power Rangers, e esses personagens ficaram tão populares que apareceram em outras mídias, jogos eletrônicos, de tabuleiro e também nos quadrinhos. E Hyper Force ficou conhecida a temporada por trazer personagens do passado, inclusive, uma parte desses personagens interpretados pelos próprios atores, como é o caso do Jason David Frank, que interpretou o Tommy no episódio 9, que se chama O Retorno do Doutor Tommy Oliver. Obviamente, é um episódio focado em Dino Trovão, onde os Rangers de Hyper Force viajam até o passado para encontrar o Tommy, porque o Mesogog está de volta. O vilão principal de Dino Trovão retorna nesse episódio, e nós temos alguns elementos importantíssimos da mitologia de Power Rangers, que tange também as Dino Pedras sendo explorados nesse episódio 9. O Tommy, ele vem a aparecer mais de duas vezes em Hyper Force. Só que a segunda aparição dele, o ator não interpreta o personagem, ele é interpretado pela mestre do RPG, que é a Malika Lynn, que é o episódio 18, Estágio 4 Armada, que é um episódio onde nós temos um outro olhar em cima da batalha lendária de Super Mega Force e o Tommy, ele está presente. Já o terceiro episódio que o Tommy aparece em Hyper Force é o episódio de número 20, Shattered Grid Parte 2. E nesse caso, o Tommy que aparece não é o Tommy bonzinho lá de Marimor Power Rangers, é um Tommy de outro universo, o Lord Dracon, que é interpretado nesse episódio pelo próprio Jason David Frank, um episódio que, inclusive, ele complementa os eventos que a gente vê lá no quadrinho. Então, em Hyper Force, três aparições do Tommy, uma em Dino Trovão, outra na Batalha Lendária e também temos o Lord Dracon, o vilão aí do arco Shattered Grid, dos quadrinhos. E falando em Lord Dracon, em Shattered Grid, pra não esquecermos, o ator, o Jason David Frank, ele interpretou o personagem em um trailer que promoveu o arco dos quadrinhos. Um trailer que, inclusive, ele faz parte da cronologia, ele foi dirigido na época pelo Kyle Riggs, que foi o responsável por toda essa história envolvendo o Dracon. 2018, ano que Power Rangers completou 25 anos, foi um ano inclusive muito legal pro Fendon, saiu muita coisa pra gente, quadrinhos, jogos, novidades, etc. E na temporada Power Rangers Super Ninja Steel, tivemos o episódio especial Dimensões em Perigo, que é o episódio de número 10, onde temos o retorno de vários Rangers antigos, dentre eles, Tommy, que na ocasião revela que agora ele possui um Mofador diferenciado. Ele tem o Mofador Mestre, o Mofador que todo mundo queria ter, que permite o Tommy morfar em todas as suas formas anteriores. Que negócio apelão, né? Inclusive, esse episódio, ele é tão importante para a mitologia de Power Rangers que ele é complementado com um quadrinho que eu já vou comentar com vocês. Episódio, inclusive, que eu acho que ele honra muito o legado do personagem e que também é importante, tá? Uma pena que é bem curtinho, 22 minutos apenas, uma única parte, mas dá para aproveitar bastante aí a participação do Jason David Frank, que é a última na série de TV de forma canônica dele em Super Ninja Steel, temporada de 2018. Mais na frente, nesse ano que se passou, 2023, tivemos o especial Power Rangers Agora e Sempre que celebrou os 30 anos da franquia, um especial que a gente comentou bastante aqui no canal e eu tenho certeza que você que está do outro lado assistiu. E nesse especial nós tivemos o retorno de vários Rangers de Marimor Power Rangers, alguns deles morfados e outros desmorfados. Infelizmente, no caso do Tommy, ele só aparece morfado no episódio utilizando os poderes do Ranger Verde, uma pena que o ator não quis participar do especial na época, o Jason David Frank, e ele acabou falecendo, então a gente tem esse especial também com uma grande homenagem para ele, uma pena que só morfado, mas o legado está ali escrito no especial agora e sempre. Fechando aí nossa parte de aparições do Tommy na série de TV, pós Power Rangers Turbo, ok? Vamos agora para quadrinhos e depois para mídias não canônicas, beleza? Nos quadrinhos nós temos aí um material importantíssimo que saiu em 2018, que é Power Rangers Soul of the Dragon, um quadrinho inclusive que ele meio que deu uma divulgada ainda maior nos quadrinhos, muita gente passou a conhecer o universo expandido por conta de Soul of the Dragon, que é uma obra escrita pelo Kyle Riggins que teve o apoio do Jason David Frank, onde conta a última aventura do Tommy se passando no ano de 2031. Temos aí um Tommy mais velho, naquele estilo velho Logan, resolvendo uma grande treta que envolve seu filho e o retorno de uma vilã conhecida. E esse quadrinho ele explora ainda mais o Morfado Mestre que a gente vê lá no episódio de Super Ninja Steel, então é uma mídia que acaba complementando a outra. Inclusive é uma história fechada, já foi revisada aqui no canal, eu sugiro vocês conhecerem a obra Power Rangers Soul of the Dragon. Uma outra história muito boa que se passa após os eventos de Turbo está no quadrinho especial de 30 anos que foi lançado no ano de 2023. História essa intitulada Wedding Valsh que é basicamente votos de casamento. É a história do casamento de Tommy com Cat. Uma história que inclusive ela complementa e muito Soul of the Dragon. Se você ler ela primeiro e depois partir para Soul of the Dragon a leitura fica ainda mais interessante. Não quero dar nenhum spoiler, já foi revisada aqui no canal inclusive vou deixar um card aqui em cima. Então nós temos aí nos quadrinhos duas aparições do Tommy pós evento de Power Rangers Turbo. Agora vamos para mídias não canônicas mídias que apesar de fazerem parte aí do que é Power Rangers não interferem na cronologia do que a gente acompanha tanto nos quadrinhos quanto na série de TV. A primeira mídia que eu queria comentar ela não necessariamente é depois dos eventos de Turbo ela está dentro de Marimoth Power Rangers que é o filme de 95 Marimoth Power Rangers o filme onde nós temos aí o Tommy como Ranger branco os Rangers com armaduras diferentes lutando contra o vilão Ivan Us né é uma aparição do Tommy ainda dentro do escopo do que é Marimoth Power Rangers mas eu queria deixar aí como uma menção honrosa porque tem muita gente que gosta do filme de 95 mas aí temos aparições do Tommy não canônicas muito legais que começaram a surgir lá em meados dos anos 2010 e a Bat in the Sun foi a empresa responsável por trazer o Tommy para uma nova geração o primeiro especial que saiu aí no YouTube foi o Ranger branco versus Scorpion em 2010 né a primeira grande batalha de Tommy contra um personagem de outra mídia eu lembro que na época o pessoal ficou frenético com aquilo ali né um Ranger contra um personagem de Mortal Kombat um negócio bem diferente e ainda teve a participação do Jason David Frank lá nos momentos finais e também emprestando a voz para o dublê e isso fez tanto sucesso esse crossover aí né esse encontro entre o Tommy e o Scorpion que eles repetiram isso um pouco tempo depois quando o Ranger Verde enfrentou o Ryu de Street Fighter em 2016 e assim como o Ranger branco que apareceu com detalhes diferentes no uniforme nós ganhamos aí uma versão muito mais irada do Ranger Verde com os detalhes dourados no capacete que fez tanto sucesso que foi incorporado nos jogos de Power Rangers eventualmente esse crossover fez muito barulho na época onde o Ryu enfrentava o Ranger Verde e aí meus amigos eu acho que a grande consolidação desses crossovers malucos e legais né porque são crossovers doidos mas são crossovers muito bons foi no especial Street Fighter Showdown que foi um especial feito pela Saban Anyway e a Lionsgate na época para promover a entrada de Street Fighter no jogo Power Rangers Legacy Wars e o Jason David Frank aparece nesse mini especial que tá no YouTube interpretando o Tommy mais uma vez com esse uniforme verde diferenciado o qual ele comenta que ele existe dessa maneira porque o Ninjó fez algumas modificações nos poderes do Ranger Verde especial muito bom inclusive e que já comentamos aqui no canal para fechar aí nosso vídeo de hoje a última participação não canônica pós aí os eventos de Power Rangers Turbo é o Tommy pilotando o Dragão Zord no crossover contra Godzilla que foi lançado em 2021 também pela Bat in the Sun nesse caso é um encontro todo feito em computação gráfica mas o Jason David Frank ele empresta sua voz mais uma vez para o Tommy nessa batalha que muita gente sonhava em acontecer que acabou rolando recentemente nos quadrinhos mas aconteceu aí também em versão animada em 3D em computação gráfica então até o momento são essas as aparições de Tommy pós aí os eventos de Power Rangers Turbo tem muita coisa para vocês procurarem por aí tanto na série TV quanto nos quadrinhos quanto em mídias não canônicas que apesar de não serem canônicas são legais tá o fato de não ser canônico não significa que aquele material não presta não funciona muito pelo contrário são bem interessantes e se você ficou até o final do vídeo coloque aqui 3 raios para saber que você ficou até o último minuto não esqueça é claro de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais Twitter e Instagram estamos em todos os lugares e também galera acessar nossas plataformas de financiamento coletivo para quem não sabe o Mega Power Brasil é o nosso trabalho a gente vive de falar de Power Rangers então tudo que você está vendo aqui é o nosso trabalho 100% do tempo então se você quer ajudar além de um like além de um compartilhamento além de um comentário você pode ajudar pelo Apoia-se que é um site separado do YouTube onde você pode apoiar financeiramente em valores diferentes nada que prejudique o seu bolso e aqui no canal tem esse botão aqui embaixo o Seja Membro que tem basicamente a mesma função que é turbinar o Mega Power e nesse caso é um valor fixo que você entrega todo mês para a gente onde ajuda a melhorar a qualidade dos vídeos trocar equipamento e é claro trazer cada vez mais conteúdo para você e fazendo isso você se torna parte do nosso seleto grupo de heróis como Rafael de Paula Carlos Alberto Petroni Alan de Gama e toda essa galera mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela gente nos vemos muito em breve e que o poder o proteja e aí e aí Obrigado.